Comando-geral Peneteli se coloca até membro polícia Barraioa, onde assegura comemoração loura 28 de novembro. Comandante-geral Peneteli e comissário-geral Henrique da Costa, atentos, se coloca até membro polícia, onde reforça a segurança e a região administrativa, especial e com o Cianbeno, onde assegura comemoração loura proclamação 28 de novembro, Badalahatnur, essência. E aí tem tanto comandante município, como comandante unidade Sira, particularmente unidade de patrulhamento fronteira, unidade marítima, como unidade especial da polícia, reta na orientação, baixa unidade de patrulhamento fronteira, assegura a fronteira metem leitão, com coadrinação, cooperação, parceiros da fronteira, e tem parte unidade especial da polícia, e o orientação para atornar o apoio da parte da equipe de patrulhamento, o UPM e os orientação para o apoio da gente. Aqui, comandante-geral Peneteli e comissário-geral Peneteli, nós temos equipa de serviços especiais da Sira, Muita informação da polícia, investigação, não tem nada para ajudar a apoiar a IHR. E o IHR é o mesmo suficiente para responder a IHR, não tem número, não tem nada para o IHR terreno. Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente Damião da Silva, Simona Orientação, o Comando-Geral Peneteli, atubar a Força de Segurança IHR. Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente Damião da Silva, Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente Damião da Silva, Simona Orientação,